Coordenador advocacia Fontil, Ivo Colimaulaikos, está a toa questão, né? Basia em Méniterça Semana, né? Relaciona a declaração do Comandante Operacional Nacional Peneteli, Superintendente Sefi Pedro Pelo. Né?bê declara e a conferência imprensa catac, negociante Octave Natal, futei no iha tiga roda, toda o look membro Peneteli, a foi membro Peneteli, a lo reazen no baco fale Octave Natal. Fontil rejeita a declaração referê, no Fontil dúvida a capacidade do Comandante Operacional Nacional Peneteli. Fontil, da lei da TAN, Hanoine é uma bola de um coitadinho. Coitadinho, coitadinho, sem a maraça ter raro, o estatamento liberta a Rússia, comandante Sr. Pedro. Sr. Pedro. Hãsane, Fontil, que o lia baseia no processo penal, que o lia valei. Se a loja, que a tigra é um vendedor, não é uma cala, a atuação ou ação crime rumo contra a polícia. Então, no momento, a polícia captura aquelas detentas, submetem o processo primeiro interrogatório, baseia no processo penal, artigo 219, fala grande delito. Número 1, fala grande delito, e o número 1, é claro. Artigo 219, número 1, quando fala grande delito, é uma na beira, ralo, acto crime, não é qualquer ema, ele captura a linha, ou de linha, processo de investigação, ou processo judicial. Se o comandante Pedro, Hãsane, tem uma dúvida, teve. E a razão, ele defende, acto nebe, que considera, a inflação, mas crime. Pronto, e a instituição, tanto militar, tanto de polícia, sempre, rebote, embola em espírito de corpo, espírito camaradagem. Mas, ainda nem, aplica para o ato, a atitude, ser bandolismo, nem, e tal, a beira tolera. Caso de agressão físico, envolve membro, penetre a soro negociante, no otávio notal, nebe acontece, a domingo, Longo, no Núrcintolo, e a ponte de entrada, entre Tachitolo, no Tibar. Napoléon Severo, Clementino Maia, Xemén.